A exposição atual na Argentina Carioca, aqui de São Paulo, se chama Moqueca de Maridos. O nome vem de um livro, esse livro reúne então esses contos eróticos, sensuais, escatológicos de alguns povos indígenas do Brasil, que contam sobre a relação de poder, é sexo e poder, relações do cotidiano, relações do doméstico, do que é essa vida indígena dentro do espaço doméstico. Muitas das decisões políticas das lideranças indígenas também são decididas nesse momento íntimo, dentro da rede, no sexo, na conversa do café da manhã, num momento mais privado do casal. Que é quando a liderança indígena precisa decidir alguma coisa em relação da comunidade, compartilha com sua companheira o problema a ser solucionado. E a companheira, que é uma pessoa muito ativa na comunidade, na rede de mulheres da comunidade, consegue encontrar soluções junto com essa liderança. Eu comecei a pensar sobre o quanto o sexo nas comunidades indígenas, com a chegada do europeu e, claro, com a chegada do cristianismo, foi demonizado, foi criminalizado, foi... virou um tabu, né? Criou-se um tabu com a liberdade sexual indígena. Inclusive, várias cartas dos portugueses a Portugal relatam a admiração da liberdade, quase como uma liberdade do Éden brasileiro, né? Fala-se, ah, os nativos dessa terra vivem como Adão e Eva no paraíso, né? Nus e compartilhando a natureza e tudo. Há uma admiração nessa liberdade primal da coisa, mas há também uma aversão, né? Uma aversão a quanto essa liberdade é tão... é tão... tão liberta que o sexo também se torna livre, né? Não há... não há... as cartas falam disso, né? Ah, esses nativos daqui vivem como Adão e Eva. E aí outras cartas falam assim, ah, mas aqui eles não respeitam... não têm ética sexual, não têm pudor, eles transam quando têm vontade, de onde quiser, fazem troca de parceiros. Há uma liberdade sexual muito grande e isso choca os portugueses. E os padres começam a criar, a partir das regras cristãs, normas que regulam o sexo indígena. A moral cristã cria o tabu no sexo indígena e, consequentemente, cria a submissão do sexo feminino em relação ao sexo masculino. E todos os trabalhos têm relação com esse livro e com a mitologia indígena que eu conheço, ou que eu cheguei a conhecer um pouco, inclusive do meu povo, mas de outros povos, e também tem relação com livros que eu li no tempo que eu estudava no colégio, no ensino fundamental. Então, são livros que falam justamente sobre o contato e a mudança que o contato faz na nossa vida, falam sobre as relações de sexo e poder e também falam sobre as relações cosmológicas, assim, inclusive de uso de substâncias que te levam a um outro lugar, né? A exposição procura provocar um pensamento do quanto a gente busca hoje no Brasil uma solução para todo o tabu criado pela Igreja Católica. A gente fala hoje sobre gênero, sobre aborto, sobre relações abertas, sobre poliamor, coisas assim. Ainda hoje no Brasil isso é meio um tabu, as pessoas falam, mas outras pessoas não querem falar e fica meio uma coisa assim, enquanto as comunidades indígenas já exercitavam isso de maneira natural e profunda, muito antes da chegada dos europeus.